Bom, eu só queria agradecer mais uma vez a Afrobrides, a Universidade dos Unidos Palmares, dedicar esse prêmio a todos e todas os estudantes brasileiros desse país, em nome da Tainá, do Héctor, que estão aqui presentes, e da Rosana Barroso, que são estudantes negros, e dizer que viva a ciência, viva a educação, cotas sim e fora Bolsonaro! Obrigado!